Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou a Raybondash E hoje eu invadi o canal da Lully Heritage para jogar o palhaço assassino aqui no Roblox É isso aí, gatas! Agora eu vou ter que voltar aqui... Onde nós vamos? É isso aí, já voltei! Agora é só esperar Acho que já vai começar Bom, agora a gente tem que esconder do palhaço Mas eu nem precisava esconder, né? Porque eu não tenho medo de nada Deixa eu ver aqui onde é que eu tô Ai, que difícil Vamos lá Eu não quero que o palhaço me mate, né? Mas eu nem tenho medo dele Que lugar é esse? Legal Acho que eu vou ficar aqui, não sei Vou ficar aqui, ó Se o palhaço entrar Eu dou um jeito de escapar E é só eu dar um chutão nele que ele vai embora Ai, o palhaço! Ai, ai, socorro! Socorro! Ai, ele vai me matar! Ai, o palhaço! É o palhaço, gente! É o palhaço! Ai, ai, meu Deus do céu! Ele tá se aproximando! Ai, ai, ai! Ai, eu me saí embora! Socorro, socorro! Ai, ai, ai! Consegui! Ai, ufa! Ele era muito feio! Nossa, que medo! Que bom que ele não me matou! Eu sou muito esperta, né, gente? Eu vou tentar me esconder aqui Mas eu tô com um pouco de medo Não dá pra sair por essa porta Ai, não sei se eu vou esconder aqui não Senão não vai ter saída Acho que eu vou sair daqui Quando a tela ficar vermelha Quer dizer que o palhaço tá se aproximando Ai, eu acho que ele tá vindo Ai, meu Deus! Deixa eu tentar ver por aqui Ai, ele tá vindo, gente! Ele tá vindo! Ele vai me matar! Eu acho! Eu acho só! Acho que... Ele não tá aqui não Ai, ufa! Deixa eu ver aqui Ele tá ali! Ele tá ali! Ele tá ali, gente! Ele tá ali! Ai, meu Deus do céu! Ai, o que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus do céu! Ai, ai! Eu vi o palhaço! Eu vi o palhaço! Ai, agora! Eu tô sem saída! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu acho que ele tá se aproximando! Ai! Tomara que ele não me mate! Ai! Pensei que ele tava vindo! Ai, eu acho que eu não vou sair daqui tão cedo! Que medo desse palhaço! Nunca pensei que eu ia ter medo de palhaço! Nossa, que vergonha! Ai, eu tô com... Eu não quero ser morta! Ai! Será que eu saio daqui? Eu tinha visto o palhaço lá em cima! Não sei! Ai, agora! Ai, gente! Tô com medo! A tela não tá vermelha! Eu acho que ainda não tá vindo! Ai, eu não sei se eu saio! Eu não quero morrer! Vou sair! Peraí! Ai! Consegui! Vou subir as escadas! Lá pra cima! Aham! Opa! Peraí! Esse negócio de câmera é muito difícil! Vamos lá! Ai, eu tô com medo! Eu vou espiar aqui na portinha! Ai, deixa eu tentar sair, né? Também! Calma! Isso! Gente, o palhaço tá ali até agora! Parado! Eu acho que era o palha... É o palhaço, gente! Ele tá ali! Ele tá com uma faca na mão! Eu acho que ele vai vir! Tem pessoa correndo ali! Ai, eu não consigo sair! Vamos fugir! Vamos fugir! Ele tá ali paradão! Uau! Que lugar legal, gatas! Olha isso! Vou falar baixo pro palhaço não escutar! Acho que vou ficar aqui! Não sei! Cada hora eu vou mudar de lugar, né? Deixa eu ver espiar aqui pelas gritas! O palhaço não tá perto, não? Ai, que susto! Pensei que era o palhaço! Ai, eu tô com medo! Ele tá aqui, gente! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele matou o milho! Ai! Ai! Socorro! Socorro! Ai! Ele vai me matar! Ai! Eu não sei! Ele me matou! Ele me matou! Ai, gente! Agora vamos jogar mais uma partida, né? Dessa vez eu não vou ficar com medo do palhaço! Ai, gente! Já começou mais uma partida! Agora eu não vou ficar com medo do palhaço! Haha! Ai! Eu só preciso achar um lugar pra não me esconder! Ai! Tomara que ele não me mate, hein? Deixa eu ver aqui! Ah! Vou esconder aqui! Eu espero que o palhaço não esteja aqui! Deixa eu ver onde eu escondo! Acho que eu vou esconder aqui! Não sei! Vamos ver! Depende! Acho que eu vou ficar aqui! Por enquanto! Deixa eu dar uma espiadinha! Eu acho que ele não tá aqui, então! Não! O que será que é isso aqui, gente? Ai! Eu tô com medo! Não, Arbol Dash! Você não pode ter medo! Você é corajosa! Ai! Tem uma pessoa ali! Ai! Que susto! Ai! A Clara Shimmer! Oi, Clara Shimmer! Ai! Ai, menina! Que que é isso? Vamos se esconder do palhaço, senão ele vai pegar a gente, né gata? Ai! Ai! Ai meu Deus! Pensei que era o palhaço, mas uma pessoa com lanterna! Ai meu Deus do céu! Eu vi uma pessoa subindo aqui! Eu também quero! Haha! Consegui! Que que é isso? Acho que não é nada não! Vou tentar esconder aqui atrás! Melhor! Eu acho aqui melhor! Olha, sou esperto! Ele acha a gente de qualquer lugar! Vou ficar aqui andando! E aí, colegas? O que que tem pra hoje? Ah, oi coleguinha nova! Você chegou aí, hein? Eu vou escolher ir atrás com você! Senão o palhaço vai pegar a gente! Eu não posso tem medo! Não posso! Ai! Mas eu tô com medo mesmo assim! Eu não consigo ficar sem... Fica com medo! Mas eu vou tentar não ficar com medo! Ai meu Deus! Será que ele tá vindo? Ai eu pensei... Ai! Acho que ele não tá vindo! Gente! Eu acho que ele tá vindo! Eu tô ficando vermelho! Ele matou a Clara Shimmer! Ai! Ai! Socorro! Socorro! Ele vai me matar gente! Ai! 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 Ai meu Deus do céu! Ai! Ai! Ai meu Deus! Ai! Vou ficar aqui! Oi! Tudo bem? Ele tá vindo gente! Ah! 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 Socorro! Ah! Ah! Eu não sei nem onde eu tô indo! Ai! Acho que ele vai me matar gente! Ai! Ai! Não! Isso! Isso! Não! Ai meu Deus do céu! Nossa! Foi por pouco! Consegui escapar! Será que tem que sair daqui? Não! Ai! O palhaço! Não! 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 Socorro! Só não me mate! Por favor! Por favor! Ai! Nossa! Meu Deus! Não vai pra lá! Por favor! Você vai ser morto! Ai! 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 Que susto! Menina! Ai! Tô com medo! Não tem como ficar sem ficar com medo! Ai! Gente! Eu acho que é ele! Não sei! É melhor ficar escondida! Nossa! Dá pra subir aqui! Que legal! Mas ele vai me ver! Gente do céu! Ai! 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 Que medo! Ai! Eu tô tremendo aqui! Gente! Ai! Deixa eu tentar! Aqui não tem passagem nenhuma! Ai! Vou tentar sair! Mas acho que seria um pouco arriscado! Deixa eu ver! Ai! Meu Deus! Ai! Ai! Ele tá aqui! Ai! Por que que eu fui sair? Agora todo mundo vai morrer! É culpa minha! Ai! Tomara que ele não me veja! Menina! Por favor! Dê um espacinho! Ai! Ele tá ali! Ai! Ah não! Ele tá ali! Gente! Ele tá ali! Ai! Não! Ai! Não! 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 Ai! Meu Deus do céu! Ai! Ai! Eu preciso fugir! Eu preciso fugir! Ai! Vou entrar aqui de novo! Não tô nem aí! Ai! Nossa! Faltou três segundos! Um! Isso! Consegui! Ahá! Ahá! Uhul! Então pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o seu like! E caso você seja novo, se inscreve aqui no canal da Lully! E um beijo pra todos vocês! E tchau, tchau! Até a próxima! Eu acho que é assim que ela fala, né? Tchau, tchau! 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 Tchau!